Eu vi a passarela Refletida na luz dos olhos E na tela do olhar da minha amada Remodulada passava por pela Eu vi a passarela Refletida na luz dos olhos E na tela do olhar da minha amada Remodulada passava por pela Cantei por nós Chorei por ela O monarca e paulinho da viura Eu que sempre chorei por outra escura Eu vi a passarela Eu vi a passarela Remodulada passava por pela Eu vi a passarela 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 Refletida na luz dos olhos Estela E na tela do olhar da minha amada Eu vi a passarela Eu vi a passarela Eu vi a passarela Eu vi a passarela E na tela do olhar da minha amada Eu vi a passarela 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 Ei, ei, ei Eu vi a passarela Eu vi a passarela E na tela do olhar